Depois de uma noite em que o espetáculo de luzes encantou o Rio de Janeiro, como a gente mostrou aqui, cariocas e turistas seguiram festejando na praia de Copacabana. O sol estava um pouquinho tímido, mas voltou a brilhar aí nesse primeiro dia do ano. Logo cedo, 4.372 garis começaram a limpeza dos 10 pontos de comemoração do Réveillon. Com uma festa reduzida, o lixo acumulado também foi menor. A companhia de limpeza contabilizou 320 toneladas de resíduos removidos, 50% a menos do que a média de outras viradas. Em Copacabana, foram 167 toneladas. O trabalho de limpeza terminou por volta das 9 da manhã, duas horas antes do previsto. E não foi só porque veio menos gente à Copacabana, mas também porque o público colaborou. Colocamos caixas metálicas, 1.200 litros, espalhados em toda a hora. Isso facilitou muito porque a população despejou o lixo no local correto. Então tornou nossa operação de varrição agora muito mais eficiente. Com a praia limpa e com o sol, cariocas e turistas puderam aproveitar o primeiro dia de 2022. Esta família, que curtiu o Réveillon na areia, voltou hoje à Copacabana para começar o ano com um mergulho no mar. Aí é bom, né? Relaxa, tira as coisas ruins do ano passado, vida nova, ano novo, tudo novo. Nada mais revigorante para quem virou a noite comemorando. A festa foi animada, apesar do público menor. A chuva e as restrições impostas pela prefeitura afastaram muita gente. Dava para anotar os espaços na areia. Os palcos com shows não fizeram tanta falta. 25 torres de som tocaram música brasileira e agitaram a noite. Não faz mal, não tem show, mas o que é importante é estar aqui, né? Não faltavam motivos para comemorar. Afinal, a noite foi de reencontro da princesinha do mar com o Réveillon, já que a festa do ano passado foi cancelada por causa da pandemia. E muita gente estava com saudades. Mais uma vez, Copacabana entregou o prometido. Um espetáculo pirotécnico que durou 16 minutos. Foram 14 toneladas de fogos em 10 balsas. E com a população vacinada, beijos e abraços enfim voltaram à comemoração. Todos puderam receber 2022 com esperança e expectativa. Muita paz, prosperidade, saúde, riqueza. Tudo que 2021 não me proporcionou e 2022 me proporcionou muito mais. Feliz ano de novo!